Salve rapaziada, tudo tranquilo com vossas senhorias? Bom, estamos aqui em Little Italy, vamos tentar almoçar por aqui Pra vocês que não sabem o que é Little Italy É um bairro italiano aqui em San Diego, lotado de restaurantes italianos e coisas do gênero E aí estamos indo procurar alguma coisa pra comer E fazer aquele bom e velho rolezinho de sempre, tradicional, de toda semana, certo? Então vamos lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tá brilliant! Bom, essa Farmers Market aqui é muito parecida com o que tem com o Bee, só que tem muito mais variedade de comida e bem legal, bastante gente na verdade, espero que vocês tenham curtido, que vocês estejam gostando aí. Bom, uma coisa da cultura bem americana aqui, que é isso aqui, creme de amendoim, peanut butter, que a Michelle, como uma americana bem tradicional, gosta muito, não vou dizer que eu sou dos maiores fãs, mas testei esse aqui, muito bom, não tem óleo, é orgânico, feito com chocolate e não tem açúcar, então é bem saudável, bom, vou experimentar depois eu falo pra vocês se é bom, bom, eu já experimentei e é bom, então vai. O lugar aqui, pra mim, é um dos lugares com melhor pizza. O lugar aqui, pra mim, é um dos lugares com melhor pizza. aqui, e é um brasileiro que faz as pizzas aí, a pizza é muito boa, deixa eu mostrar pra vocês o nome, pra que se vocês vierem aqui, vocês vêm comer uma pizza em Little Italy nesse tipo de lugar. Pizza muito boa, por pedaço, então vocês vão curtir, e é bem baratinho também, acho que é uns dois dólares, oito dólares e cinquenta, então vem aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. E suspirão, tem suspirão bom de sempre lá do Brasil brasileiro, né, que tem aí, ó. Só que tem um suspirão gigante ali. Só que o esquema aqui que você faz o seu próprio. E assim ficou pronto. Vem cá filha, esse aqui é o suspiro mais high-tech do planeta, do mundo planetário. Você vai lá, você faz a ordem do suspiro num iPad e agora vem um suspiro cheio de parada dentro. Então vamos ver o que dá aqui, ó. E no outro lado também. Uau! Suspirão high-tech. Cuidado. Bora comer. Demais, ó. Bom, estamos terminando aqui nosso rolê por Little Italy. Espero que vocês tenham curtido o que vocês viram, certo? E é isso, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí pra ajudar o meu canal a crescer, certo? E você que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aqui pra você poder ficar tendo seus updates semanais. E vamos curtir não só o destino, mas também vamos curtir a jornada que ela é muito importante. See you guys next time. E aí E aí E aí E aí